O Teu Pecado A poder, sim, força e vigor Este sangue de Jesus A poder, sim, no bom Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres os vícios abandonar No sangue a poder, sim, a poder Confia em Cristo para Te curar Seu sangue tem este poder A poder, sim, força e vigor Este sangue de Jesus A poder, sim, no bom Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Ó, paralítico, queres andar No sangue a poder, sim, a poder Para fazer Te também caminhar Seu sangue tem este poder A poder, sim, força e vigor Este sangue de Jesus A poder, sim, no bom Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres pureza pra Teu coração No sangue a poder, sim, a poder Mais lealdade Mais lealdade, mais consagração Seu sangue tem este poder A poder, sim, força e vigor Este sangue de Jesus A poder, sim, no bom Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres de Cristo a mensagem levar No sangue a poder, sim, a poder Queres com os anjos na glória cantar Seu sangue a poder, sim, a poder Seu sangue tem este poder A poder, sim, força e vigor Este sangue de Jesus A poder, sim, no bom Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Inscreva-se